O que que aconteceu com o Santos Futebol Clube? Um time 8 vezes campeão do Campeonato Brasileiro, uma vez campeão da Copa do Brasil, 3 vezes campeão da Libertadores, time que revelou Neymar, Rodrigo, time do Pelé, se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse Reconstruindo, temos a missão de colocar o Santos no topo do futebol brasileiro novamente. Colocar o Santos na Série A, vencendo o Libertadores, títulos importantes, colocar o Santos de novo em um lugar onde nunca deveria ter saído. Fala, tropinha! Beleza? O vídeo hoje trazendo mais um Reconstruindo pra vocês aqui no canal e dessa vez é no Santos Futebol Clube. Vamos colocar o Santos de novo no futebol brasileiro no topo, lugar onde nunca deveria ter saído, cara, porque é um time gigante. Mas antes disso, claro, não esquece, deixa o likezão aí embaixo, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. E se quiser ajudar ainda mais, se torne membro do canal pra ter benefícios aqui. E vou mandar um salvezão para os dois novos membros, para o Igor Oliveira e também para o Artuzinho. Salvezão, meus parceiros, tamo junto e vambora para o vídeo, rapaziada. Beleza, rapaziada, já tô aqui no modo carreira com o Santos para fazer esse Reconstruindo. E agora vou falar pra vocês as metas, né, os objetivos desse Reconstruindo com o Santos. Primeiro objetivo, claro, é voltar à Série A nessa primeira temporada. Segundo objetivo, rapaziada, é ganhar a Tripsi-Coroa em apenas um ano. Ganhar Brasileirão da Série A, Libertadores e também a Copa do Brasil. Terceiro objetivo é ganhar tudo em, no máximo, 5 temporadas. E o quarto e último objetivo é revelar uma promessa da base com potencial mais 90, igual o Neymar, Rodrigo, esses grandes jogadores que surgiram da base do Santos. É uma base muito famosa, né, por revelar justamente grandes jogadores. Então esses aí são os objetivos do Reconstruindo com o Santos. Então vamos lá, rapaziada. Como vocês podem ver, tô na Steam, eu até fiz uma enquete aí, mano, mostrando pra vocês, perguntando, né, na verdade, aonde vocês preferiam, na Steam ou no emulador ou na Bula Estático. Vocês votaram na Steam, então a maioria dos vídeos daqui pra frente vai ser na Steam, não vai ser mais lá no Bula Estático, no emulador. Mas enfim, vamos lá, vamos conhecer aqui o plantel da equipe do Santos, cara, que com certeza não é uma equipe tão forte, mas pra Série B é uma das melhores, com certeza. Vocês podem ver que tem jogadores bons, ó, com 77, 75 de overall, rapaziada. 76. Como eu falei, não é um time fraco, não, mas pra Série B aqui a gente vai deitar com certeza. Aqui no relatório, a classificação média é de 84, o valor total 78 milhões e meio. E eu já até coloquei aqui a tática, rapaziada, que vamos utilizar, pelo menos nessa primeira temporada. Vai ser a tática universal que vamos utilizar aqui. Se você quiser ver essa tática, eu vou deixar em cima no card. Então vai ser essa tática que eu vou utilizar aqui na primeira temporada. E como vocês podem ver, mano, pra mim o time do Santos tá muito bem encaixado. Os jogadores aqui estão bons pra mim. Pra esse início de temporada, pra esse início aqui de Série B, então tô pensando em não contratar ninguém. Já que na próxima temporada, né, no próximo ano, a meta é subir logo nessa primeira divisão pra Série A. E aí teremos a volta aí de grandes jogadores, como os Alfredo Morelos, Zoteldo, e vários desses outros jogadores aqui, vão voltar pra equipe do Santos. Então se o jogador for bom, a gente vai aproveitar. O que não for, a gente vai vender pra fazer dinheiro, pra fazer caixa aqui no Santos. Estamos começando aí com 5 milhões e já vou atualizar aqui a zona do clube e também a academia do Santos pra evoluir nesse modo carreira, né? Com certeza que é uma das missões. E claro, temos que evoluir a academia, rapaziada, pra chegar uma grande promessa. Então já vamos aqui para o nível 4, já que eu tenho o Ultimate Edition aqui no Santos Futebol Clube. E chegou a proposta aqui pelo volante Alisson Ferreira do Santos. Cara, ele tem 70 de overall. Não vou utilizar ele aqui no Santos, cara. Então decidi vender aí pro Juventude por um pouco menos de 1 milhão. E como vocês podem ver, já chegou aqui a primeira admissão, né, de jogadores da academia. Só jogador ruim, rapaziada, só com potencial ruim e overall ruim também. Mas um dia, com certeza, vamos contratar uma grande promessa aqui da base do Santos. Pronto, rapaziada, já chegamos aqui no dia da Copa do Brasil. Primeira rodada aí contra o América Mineiro. Já vendemos aí todos os jogadores que tinham que vender. E agora eu vou simular toda essa primeira temporada com o Santos na Série B. E logo, logo já volto pra vocês aí com os resultados. Vamos lá então para o final da primeira temporada do Reconstruindo com o Santos. Boa, rapaziada. Chegamos ao final aqui da primeira temporada do Reconstruindo com o Santos. E, galera, o time foi muito bem. Gostei demais do rendimento aqui do Santos nessa temporada. E uma coisa que ajudou muito, rapaziada, aqui no time titular, praticamente todos os jogadores tinham 100% de química. A química do Santos aqui, ó, praticamente bateu 100% durante toda a temporada. Só o João Paulo e o Pérez aqui, zagueiro, que não tinham 100% de química. O restante tinha tudo. Então a equipe estava muito boa, estava muito bem encaixada. E eu utilizei aqui a tática invencível aqui no Santos nessa primeira temporada. Provavelmente eu vou manter assim para a próxima temporada também e até o final do Reconstruindo. Aqui nas instalações, cara, está assim por enquanto na academia. Evoluímos para o nível 5. E aqui na zona do clube estamos no nível 7, cara. Na próxima temporada já chegamos aí. Já vamos chegar, né? No nível 10. Mas aqui na academia, cara, tenho que mostrar para vocês. conseguimos uma grande promessa. E foi aqui o Matos Silva. Meio campo e 37 de overall, mas ele tem um potencial aí de 91, rapaziada. Muito bom aí. Então já conseguimos aí um objetivo, né? Quero encontrar uma promessa com mais 90 de potencial. Encontramos aqui o Matos Silva brasileiro com potencial 91. Mas, claro, vamos continuar evoluindo aqui. Não vamos parar, não. Vamos continuar procurando essas promessas da base do Santos. Vamos lá, para as competições, família, o Santos é campeão aí da Série B, cara. Primeiro colocado, 38 jogos, 30 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas. Ficamos aí com 94 pontos, 10 à frente do segundo colocado que foi o Havaí. Terceiro Goiás e quarto foi o Esporte Recife. Mas começamos muito mal aqui no Brasileirão, cara. Ficamos ali em sétimo, sexto colocado durante ali o começo do campeonato, mas depois eu mudei de tática, né? Eu comecei na tática universal, depois fui para a tática invencível e aí o time deslanchou. Chegando até a primeira colocação e sendo campeão, cara, mas foi disputada aqui a Série B do Campeonato Brasileiro. O grande artilheiro do Brasileirão Série B foi o Wagner Love do Havaí. 31 jogos para ele e ele marcou 44 gols. E claro, rapaziada, eu vou mostrar para vocês também o Brasileirão da Série A. Flamengo campeão, segundo Palmeiras, terceiro Botafogo, quarto Fluminense, quinto Atlético Mineiro e sexto Internacional. E os que caíram foram Cuiabá, Vitória, Criciúma e também o Juventude. Na artilha ali aqui do Brasileirão Série A, Tiquinho Soares do Botafogo, 31 jogos para ele e ele marcou 33 gols, sendo aí o maior artilheiro do Brasileirão da Série A. Na Copa do Brasil, família primeira rodada, o Santos pegou o América Mineiro e venceu de 1 a 0 essa partida. E avançamos aí para a segunda fase, onde veio o Cruzeiro, rapaziada. Time de Série A no primeiro jogo, 2 a 1 Santos na Vila Belmiro. E na volta, 1 a 0 Cruzeiro, agregado 2 a 2. E nos pênaltis, o Santos conseguiu vencer por 4 a 1, avançando mais uma vez aqui na Copa do Brasil. E fomos para a terceira rodada, onde pegamos aí o Mirasol. No primeiro jogo, 1 a 1, tomei um susto em casa, rapaziada, mas na volta, 3 a 0 Santos, para cima do Mirasol, 4 a 1 no agregado. Aí chegou as oitavas de final, rapaziada, onde vem o time já, que estão na Libertadores e competições sul-americanas também. Pegamos o Fortaleza no primeiro jogo, 1 a 1. Por pouco, a gente não vence, o Marinho fez o gol aos 90 minutos ali, no último minuto da partida. Mas no jogo de volta na nossa casa, vitória, 1 a 0, gol do Furche. E botou o agregado 2 a 1 para o Santos. Já avançamos para as quartas de finais, muito bom. Onde pegamos o poderosíssimo Flamengo, e olha o que aconteceu na primeira partida dentro do Maracanã. 2 para o Flamengo e 5 para o Santos. Cara, bizarro isso aqui, mano. Lembrando que abrimos 5 a 0 logo no primeiro tempo, e no segundo tempo o Flamengo descontou com o Pedro e também com o Alcaraz. Mas não deu para o Mengão, rapaziada. O Santos estava imbatível aqui já nessa parte da temporada, e na volta vencemos de 1 a 0, 6 a 2 no agregado para cima do Flamengo nas quartas de finais da Copa do Brasil. E na semifinal, mano, veio o Botafogo. O time riquinho, o time bom do Botafogo perdeu em casa no primeiro jogo para o Santos, que é time de Série B aqui nesse reconstruindo. 1 a 0 o Santos, vitória fora de casa no primeiro jogo. E vencemos na volta também na Vila Belmiro, 3 a 1 no agregado para o Santos, na semifinal para cima do Botafogo na Copa do Brasil. E vamos para a final, onde pegamos aí o Palmeiras, rapaziada, que passou pelo Atlético Mineiro no agregado de 4 a 1. Mas na final não teve como, rapaziada, o Palmeiras é muito melhor que a gente, no primeiro jogo 3 a 1 Palmeiras e na volta 1 a 0 para eles, 4 a 1 no agregado. Palmeiras campeão da Copa do Brasil e o Santos, time de Série B, ficou com o vice-campeonato. Mas foi uma belíssima campanha aqui nossa na Copa do Brasil. E o artilheiro aqui da Copa do Brasil, mano, está dizendo que é o Salatiel do Ituano e em 7 jogos ele marcou 12 gols. Está parecendo aqui como se ele fosse o melhor goleador da Copa do Brasil, né? E é isso que acontece, jogador desconhecido aqui do Ituano sendo o artilheiro. O Santos não estava em nenhuma competição sul-americana, mas aqui na Libertadores final carioca e o Fluminense meteu 3 a 0 com o hat-trick do Cano e foi campeão da Libertadores 2024. E na final da Sul-Americana, Racing Club 5 a 0 para cima do Cruzeiro, então o time argentino foi campeão da Sul-Americana aqui na primeira temporada do Reconstruindo com o Santos. Agora eu vou mostrar para vocês os artilheiros do Santos aqui nessa primeira temporada. Na terceira colocação temos 3 jogadores. O primeiro deles é o Otero que ficou com 13 gols. Temos também o Billy Arce Equatoriano que cara também terminou com 13 gols. E o outro jogador com 13 gols também foi o nosso centroavante reserva, Júlio Furck que joga demais aqui no Santos e marcou 13 gols nessa primeira temporada. E os 3 ficaram no top 3. O top 2 ficou para Lucas Braga 73 de overall e ele marcou 21 gols em 42 jogos nessa temporada. E o grande artilheiro do Santos cara foi esse centroavante nosso aqui NGE. Cara sinceramente eu não conhecia esse jogador mas ele está aqui no Santos não sei se está na vida real também mas enfim ele tem 73 de overall em 32 jogos na temporada 3 vindo do banco ele marcou 28 gols e foi o maior artilheiro do Santos nessa primeira temporada. No registro ficamos aqui com 76% de vitórias nessa primeira temporada 51 partidas 39 vitórias 6 empates e 6 derrotas um título rapaziada que era o título esperado que era a Série B do Campeonato Brasileiro e conseguimos. Então tá aí família essa foi a primeira temporada aqui no Reconstruindo com o Santos cara gostei demais do time se encaixou muito bem com a Tática Invencível mas com certeza o próximo ano é ano de Série A volta a Série A do Campeonato Brasileiro volta a Elite então vamos ter que melhorar muito esse time aqui mas claro nossa verba não está muito boa não mas vamos passar para o próximo ano rapaziada e ver o que vai acontecer vamos embora para o ano 2 aqui no Santos no Reconstruindo pronto galera voltei para dar início a segunda temporada aqui no Reconstruindo com o Santos e olha só família já começamos aí com 4 jogadores se aposentando o primeiro deles aí foi o lateral esquerdo o Dodô depois o Fug cara se aposentou também o Aderlan nosso lateral direito foi e se aposentou também e o zagueiro Gil pendurou também as suas chuteiras então o time fica assim por enquanto cara mas com certeza vamos reforçar bastante aí essa equipe mesmo com 10 milhões em caixa e primeiramente rapaziada vamos terminar aqui o empréstimo com o William William Bigode vai voltar aí para o Fluminense vamos terminar o empréstimo dele aqui com o Santos e vamos fazer a mesma coisa com o La Quintana que está emprestado aqui para o nosso time pelo Red Bull Bragantino então vamos pagar aqui e terminar o empréstimo dele também e fazer a mesma coisa com esse Serginho Júnior que está emprestado pelo Maringá não vou utilizar cara então vamos terminar o empréstimo dele então galera tem essa lista imensa aqui de jogadores emprestados pelo Santos como estamos na Série A vou precisar aí de alguns jogadores então vou trazê-los de volta começando aqui pelo Soteudo o cara vai voltar para o Santos Alfredo Morelos também vai sair aqui do Atlético Nacional e voltar para o nosso time João Lucas lateral direito está emprestado para o Juventude vou voltar aqui também e o Zanocelo o cara que está emprestado para o Estoril Praia de Portugal também vai voltar para a nossa equipe e todos esses jogadores aqui vou voltar também rapaziada para colocar na lista de transferência e fazer uma grana a mais cara porque a nossa grana está muito curta e chegou a proposta pelo nosso maior artilheiro na temporada passada galera mas ele já tem 73 de overall 31 anos então vou acabar vendendo aí para o Juventude chegou a proposta aqui pelo Otero rapaziada então vou acabar vendendo um jogador aí que ficou sem espaço no time assim está o time do Santos cara para dar início aí a Série A do Campeonato Brasileiro não é um dos melhores times cara mas foi o que deu para montar aqui time vindo da Série B recuperei os jogadores que estavam emprestados tudo mais Soteudo vai voltar aqui a jogar no Santos Morelos também pelo meio e ainda temos aqui 10 milhões em caixa então olhando nosso time rapaziada pretendo fazer uma única contratação aqui para essa segunda temporada e vamos tentar a contratação de Matinhas vinha do Flamengo 79 de overall lateral esquerdo 27 anos cara falta aqui 11 meses para terminar o contrato dele então vamos tentar aqui mandar uma oferta para o Flamengo vamos ver se eles aceitam começando aí com 6 milhões família eles não aceitaram e tem proposta superior então vamos mandar já 8 milhões e meio aqui para o Flamengo pelo vinha vamos ver se eles aceitam e boa rapaziada aceitaram 8 milhões e meio então já vamos negociar aqui com o jogador jogador chave 3 anos no contrato 44 mil por semana e tá aí Matinhas vinha é novo jogador do Santos e com essa contratação fechamos aí o elenco para a segunda temporada ano de série A aqui no Santos rapaziada o time tá fechado tá perfeito então vou simular até o final da segunda temporada aqui no Reconstruindo cara para ver o que aconteceu aqui com a equipe do Santos no Soccer Manage vamos lá então vamos lá para o final da segunda temporada cheguei ao final da segunda temporada rapaziada vamos ver o que aconteceu com a equipe do Santos aqui no Reconstruindo começando aqui nas instalações família na zona do clube chegamos ao nível 10 cara agora no final dessa temporada então já concluímos aqui a zona do clube na academia estamos aí no nível 5 e na próxima temporada já vamos evoluir para o nível 6 e a nossa academia já nos gerou como já mostrei para vocês uma promessa de 91 de potencial que é o Matos Silva brasileiro da base do Santos então vamos lá aqui no Campeonato Brasileiro o Santos fica na quarta colocação rapaziada 38 jogos 25 vitórias 3 empates apenas e 10 derrotas rapaziada ficamos aí com 78 pontos Flamengo foi campeão com 92 segundo Botafogo terceiro Palmeiras o quarto Santos quinto Atlético Mineiro e sexto foi o São Paulo aqui na zona de rebaixamento Atlético Paranaense Atlético Goianiense Esporte Recife e Havaí caíram para a Série B e na artilharia Tiquinho Soares de novo rapaziada pelo segundo ano consecutivo 33 jogos 42 gols para ele amassou demais de novo o artilheiro do Brasileirão e aqui na Série B o Ceará foi campeão Cris Iuma segundo colocado terceiro vitória e quarto Curitiba então esses times vão para a Série A da próxima temporada aqui na Copa do Brasil foi o seguinte na primeira fase pegamos o Sampaio Correia e metemos 5x0 começando com uma goleada na segunda rodada rapaziada pegamos o ABC logo no primeiro jogo 6x0 para o Santos para cima deles e no jogo de volta 5x0 outra goleada 11x0 no agregado para o Santos esse time está ou não está bom rapaziada na terceira fase pegamos aí o Mirasol o primeiro jogo mais uma vitória 2x0 fora de casa e na volta na Vila 1x0 resultado magro mais garantido aí a nossa ida para as oitavas de finais onde pegamos o Cuiabá família no primeiro jogo fora de casa 3x1 para o Santos mais uma vitória na Copa do Brasil e na volta na Vila mais uma goleada 5x0 8x1 no agregado para cima do Cuiabá avançamos as quartas onde veio o Fortaleza e no primeiro jogo 0x0 mas na nossa casa garantimos a vitória 3x0 Santos para cima deles e estamos na semifinal da Copa do Brasil na semifinal veio o Fluminense no primeiro jogo na Vila 3x0 Santos com direito aí hat-trick do Morelos cara jogou demais nessa temporada colocando praticamente o Santos na final e aí na volta claro ele marcou mais um gol e colocou o Santos sim na final da Copa do Brasil pela segunda temporada consecutiva lembrando né na temporada passada perdemos para o Palmeiras e olha essa semifinal cara Santos e Fluminense São Paulo e Flamengo o São Paulo passou pelo Flamengo então vai ter clássico Sansão na final aí da Copa do Brasil e no primeiro jogo 3x0 Santos para cima do São Paulo família 2 do Morelos e 1 do Patrick na volta até perdemos né com o gol do Caleri aos 87 minutos cara mas não teve jeito 3x1 no agregado para o Santos e tá aí o Santos é campeão da Copa do Brasil de 2025 o Santos ainda não estava em nenhuma competição internacional na final da Libertadores Palmeiras e Atlético 1x0 Palmeiras gol do Veiga Palmeiras campeão da Liberta e aqui na Sul-Americana São Paulo perdeu também essa final dessa vez para o Red Bull Bragantino então Bragantino campeão da Copa Sul-Americana agora eu vou mostrar para vocês os 3 maiores artilheiros do Santos nessa segunda temporada em terceiro lugar temos o Soteudo galera que voltou para o Santos nessa temporada 79 de overall 28 anos em 49 jogos ele marcou 14 gols nessa segunda temporada do modo carreira em segundo lugar Lucas Braga família 73 de overall apenas 29 anos mas jogou muito cada 50 partidas na temporada titular absoluto e ele marcou 18 gols e claro o grande artilheiro foi Alfredo Morelos 78 de overall 29 anos nosso centroavante família que joga pelo meio de mim atacante nessa tática 48 partidas para ele ele marcou 45 gols jogou demais garantiu o título da Copa do Brasil para a gente e foi muito bem levando aí o Santos da 4ª colocação do Brasileirão nessa temporada ficamos com 71% de aproveitamento aqui foram 51 partidas 36 vitórias 4 empates e 11 derrotas na temporada conquistamos mais um título nessa temporada que foi a Copa do Brasil de 2025 então esse aí foi o time da temporada rapaziada time muito bom mas claro que precisa melhorar porque na próxima temporada teremos competição internacional teremos a Libertadores então na próxima temporada vamos em busca de contratações contratações pesadíssimas aqui na equipe do Santos já que temos aí 32 milhões para investir no nosso time então é isso aí rapaziada terminamos aqui a segunda temporada vamos então começar a terceira temporada aqui no Reconstruindo do Santos no Soccer Manager 2025 o livro tutorial do SM25 foi lançado para vocês galera a loja está aí no primeiro link da descrição rapaziada passa lá e utilizando o cupom GIXP30 você tem 30% de desconto em qualquer produto da loja o livro está sensacional galera eu que fiz do zero com as melhores dicas e os melhores segredos para você descobrir então não perde essa oportunidade galera passa lá e já garanta o seu livro tutorial do SM25 pronto galera voltei aqui para dar início a terceira temporada aqui no Reconstruindo o Santos e já começamos aí com uma perda porque o Juliano foi aposentado aqui no SM25 galera nessa terceira temporada então já perdemos aí esse jogador e perdemos também o Soteldo cara infelizmente ele não quis mais renovar o seu contrato aqui com o Santos o contrato dele chegou ao fim então perdemos mais esse jogador para a ponta esquerda então vamos ter que reforçar bastante cara mais ainda a nossa equipe aqui para essa terceira temporada porque é ano de competição internacional ano de libertadores cara e não podemos ir com um time tão fraco já vou começar aqui com a contratação do Adriel eu vou ser um cara ex-Botafogo ele tem 79 de overall 27 anos está sem contrato aqui no SM25 cara então vamos atrás dele aí jogador chave 4 anos no contrato e 38 mil por semana aí essa é a primeira contratação da terceira temporada vamos fechar também com o argentino Nicolas Romero cara ele está sem time aqui no SM25 tem 75 de overall e apenas 22 anos cara é um bom zagueiro vamos contratar esse jogador vou tentar jogador rotativo o cara 4 anos e 13 mil por semana vamos ver se conseguimos ou não hum ele não quer rapaziada então vou ter que colocar aqui jogador da equipe A 15 mil por semana vamos confirmar e agora sim mais uma contratação para a nossa zaga e olha só quem também está sem contato rapaziada John Arias ex-fluminense acabou o contrato dele lá então vamos aproveitar e contratar aqui para o Santos 81 de overall 28 anos cara jogador excelente vai chegar para ser jogador chave 4 anos no contrato e 57 mil por semana tá então vem chegando mais um grande jogador para a nossa equipe para a nossa equipe e rapaziada como é ano de Libertadores o Santos precisa se reforçar cada vez mais acabamos de perder o Soteudo né infelizmente acabou o contrato com ele então vamos fazer uma contratação bombástica aqui para a nossa equipe e sim rapaziada vamos atrás de Neymar Júnior para voltar para o Santos para voltar a jogar Libertadores cara eu não poderia fazer esse reconstruindo do Santos sem ter Neymar na nossa equipe então vamos lá ele já tem 33 anos aqui tá no Aul e Lau 87 de overall e faltam 14 meses no seu contrato não fiz relatório dele mano não sei se ele tem uma química 100% não sei em quanto podemos fazer essa proposta mas vou tentar fazer aqui essa contratação então vamos lá cara eles só vão aceitar proposta superior de 16 milhões cara então vai ser muito difícil a gente conseguir essa contratação aqui em verbas né porque o salário dele porque o dinheiro é muito curto então vamos mandar 20 milhões cara para ver se eles aceitam não aceitaram vamos mandar 22 aqui agora vamos ver vamos ver não aceitaram cara acho que não vai dar é rapaziada infelizmente não deu então aqui mandando uma proposta cara não vai dar mas cara é exclusivo é Neymar voltando ao Santos então eu vou dar uma roubadinha aqui nesse reconstruindo vamos contratar o Neymar com moedas no SM25 vou apertar aqui vão pagar 535 moedas cara para ter o Neymar de volta ao Brasil para ter o Neymar de volta ao Santos e pronto rapaziada finalmente o Neymar está de volta ao Santos para fazer história vamos fechar também a contratação com o Léo Fernandes uruguaio agora ele está sem contrato no SM25 mas ele estava no Penharol 79 de overall o cara vai ajudar demais a nossa equipe jogador chave 4 anos no contrato 27 mil por semana aí mais uma contratação jogador de Libertadores e agora também vamos pegar um jogador ex-Palmeiras galera atuesta colombiano estava nos Estados Unidos está sem contrato aqui agora no SM25 cara vamos contratar também para reforçar a nossa equipe jogador da equipe 4 anos de contrato 29 mil por semana mais uma contratação do Santos e agora vamos tentar a nossa última contratação da temporada cara já fizemos muitas mas vai ser agora o Matheus Pereira do Cruzeiro 79 de overall família ele tem 29 anos está na lista de transferências cara vamos tentar fazer a contratação aqui desse jogador 22 milhões em caixa vamos começar mandando aqui 10 milhões pelo Matheus Pereira vamos ver se eles aceitam não aceitaram cara já vamos aumentar aqui para 13 milhões a proposta e boa de cara aí eles já aceitaram 13 milhões jogador chave 3 anos no contrato e 35 mil por semana aí então a última contratação do Santos para essa terceira temporada pronto galera fechamos o nosso língua para essa terceira temporada com o Neymar aqui na ponta esquerda do Santos e o bom cara é que ele tem 100% de química cara com a nossa equipe com o Santos então o Neymar está de volta para o Santos cara e vai jogar Libertadores sobrou aqui quase rapaziada 8 milhões em caixa do Santos gastando muito nessa temporada aqui para reforçar o time para Libertadores então já ganhamos aí Série B Copa do Brasil faltar Libertadores e também o campeonato da Série A do Brasileirão para conseguir conquistar tudo aqui no SM25 nesse reconstruindo então vamos lá para o final da terceira temporada ano de Libertadores aqui no reconstruindo do Santos no Soccer Manage de 2025 pronto galera chegamos ao final da terceira temporada ano de Libertadores ano de Neymar no Santos vamos ver o que aconteceu primeiramente que nas instalações já tínhamos chegado na zona do clube aqui no nível 10 e na academia não evoluímos nada nessa temporada porque não tinha tanto dinheiro assim rapaziada então continuamos aqui no nível 5 mas enfim no campeonato brasileiro o Flamengo campeão novamente cara 102 pontos segundo colocado Palmeiras com 94 e terceiro Santos com 88 pontos cara infelizmente não conseguimos o Brasileirão por mais uma vez aí mas com certeza estamos na próxima Libertadores o quarto foi o Vasco quinto Corinthians e sexto Atlético Mineiro quem caiu aqui foi Curitiba Vitória Ceará e Criciúma o grande artilheiro foi o Pedro do Flamengo 29 partidas para ele e ele marcou 34 gols e aqui na Série B subiram o Atlético Paranaense Esporte Recife Cuiabá e também o América Mineiro na Copa do Brasil entramos nas oitavas finais pegamos o Cuiabá no primeiro jogo 5x0 já começamos com uma goleada e na volta rapaziada 1x0 para o Santos 6x0 no agregado avançamos para as quartas onde pegamos o Atlético Mineiro no primeiro jogo fora de casa 1x0 para o Santos e na volta mais uma vitória 2x1 para a gente 3x1 no agregado estamos na semifinal onde veio o Bahia rapaziada e no primeiro jogo na nossa casa 2x1 para o Santos com 2 gols de Neymar e cara já vou adiantando para vocês jogou muito nessa temporada e na volta na Arena Fontenova 0x0 empatado e o Santos chega a mais uma final de Copa do Brasil e vamos pegar o Flamengo novamente que passou pelo Botafogo de 3x1 no agregado no primeiro jogo da final 1x0 o Santos para cima do Flamengo dentro do Maracanã gol de Neymar aos 54 minutos mas na volta cara na nossa casa 4x0 Flamengo 3 do Pedro e 1 do Gabigol e o Flamengo ficou com o título da Copa do Brasil de 2026 e era ano de Libertadores aqui no Grupo C ficamos em primeiro colocado com 5 vitórias 1 empate 16 pontos o segundo foi o Estudiante La Plata com 11 o terceiro Atlético Nacional e o quarto aqui o Achipato do Chile nas oitavas pegamos o Colo-Colo do Chile no primeiro jogo fora de casa 2x2 ficou empatado mas decidimos na Vila Belmiro o cara goleada 5x1 para o Santos 7x3 no agregado avançamos para as quartas de finais da Libertadores onde veio o time argentino Talheres e no primeiro jogo fora de casa jogando na Argentina vencemos por 2x1 e na Vila Belmiro 3x0 grande vitória do Santos 5x1 no agregado e estamos na semifinal onde tivemos um grande jogo entre Santos e Botafogo mas esse primeiro jogo aqui terminou 0x0 e na volta no estádio Newton Santos no tapetinho 5x1 para o Santos e 1x1 para o Botafogo chegamos a grande final da Copa Libertadores da América com direita hat-trick do Matheus Pereira e na grande final vai ter clássico paulista o Palmeiras passou pelo Grêmio aqui no agregado de 9x0 e vamos enfrentar eles na grande final então vocês vão acompanhar essa grande final da Libertadores entre Palmeiras e Santos final da Liberta de 2026 vamos ver o que aconteceu even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never ran said to no man I still go 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 hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way all the highway and in the driveway is a nice range e vocês viram aí galera com gols diárias em Neymar o Santos é campeão da Libertadores pra cima do Palmeiras dando a revanche naquela Libertadores de 2020 e o grande artilho da Libertadores foi o Matheus Pereira cara do Santos ele acabou aí com 11 jogos na Libertadores e marcou 16 gols sendo o artilheiro aí agora eu vou mostrar pra vocês o top 3 artilheiros do Santos nessa terceira temporada na terceira posição ficamos com Morelos 78 de overall em 30 partidas 19 vindo do banco ele marcou 31 gols no top 2 Matheus Pereira cara grande contratação nossa pra essa temporada jogou demais em 43 partidas 4 vindo do banco ele marcou 33 gols e claro top 1 pra ele Neymar 87 de overall 34 anos em 45 jogos na temporada 9 vindo do banco ele marcou 40 gols e foi o maior artilheiros do Santos aqui nessa terceira temporada ele jogou demais cara aos seus 34 anos levou o Santos de volta a ser campeão da Libertadores aqui no registro ficamos com 75% de vitórias foram 59 jogos 44 vitórias 8 empates e 7 derrotas conquistamos mais um título né que foi aí a Copa Libertadores da América e só falta o Brasileirão pra gente conseguir aí todas as competições esse foi o time como eu falei o Neymar jogou muito bem rapaziada amassou aqui na nossa equipe mas pra próxima temporada precisamos melhorar aí o nosso banco de reservas então é isso aí vamos passar aqui de temporada vamos para o início da quarta temporada no Reconstruindo com o Santos pronto rapaziada chegamos aqui na quarta temporada com o Reconstruindo do Santos e já vamos diretamente pra contratação de Christian Medina ex-jogador do Boca ele tem 81 de overall aqui no SM 24 anos está sem contrato então vamos oferecer aqui um contrato pra ele jogador-chave 4 anos e 33 mil por semana tanto aí essa é a primeira contratação da quarta temporada acabamos de vender também Lucas Braga para o Colônia da Alemanha vamos atrás agora da contratação do zagueiro Léo Pereira do Flamengo 78 de overall 30 anos está na lista de transferências ele tem 12 meses restante no seu contrato então vamos começar mandando aqui 5 milhões rapaziada pra ver se o Flamengo aceita não aceitaram vamos mandar agora 6 milhões e meio e boa o Flamengo aceitou agora vamos negociar aqui o contrato jogador da equipe há 3 anos e 33 mil por semana mais uma contratação do Santos pra temporada e vamos tentar também a contratação de Neto Borges lateral esquerdo 76 de overall 30 anos joga no Midasburg da Inglaterra então vamos fazer a proposta aqui cara vamos ver no que vai dar vamos começar com 7 milhões não aceitaram vou mandar agora 8 milhões e boa aceitaram a proposta pelo jogador então vamos lá jogador rotativo cara 3 anos no contrato e 28 mil por semana tá aí então mais uma contratação fechada reforçando cada vez mais nosso elenco e tirando jogadores do Flamengo vamos atrás do Cebolinha rapaziada 82 de overall aqui na SM 30 anos de idade vamos tentar a contratação dele começando aí por 13 milhões e meio na proposta não aceitaram vamos mandar agora 15 milhões e boa o Flamengo aceitou então vamos mandar aqui jogador chave 3 anos no contrato e 68 mil por semana fechando aí mais uma contratação Cebolinha é do Santos e vindo do Flamengo também vai chegar aqui o lateral direito Wesley 78 de overall 23 anos vai ser uma grande contratação vamos começar mandando aqui 7 milhões e meio não aceitaram 8 milhões agora e boa o Flamengo aceitou cara vamos tentar botar aqui jogador rotativo 16 mil por semana no seu contrato vamos ver se aceita e boa mais uma contratação vindo do Flamengo chegou a proposta aí pensa no nosso lateral esquerdo Escobar cara e ele vai para o Surhampton da Inglaterra mais proposta aqui também vamos vender agora o nosso lateral direito Natan Araújo para o Guadalajara do México e também o zagueiro João Basso 77 de overall para o Cadiz da Espanha e pronto galera fechamos aí totalmente a equipe para essa quarta temporada é o penúltimo ano aqui que temos para concluir todos os objetivos falta vencer o Campeonato Brasileiro e um ano só ganhar a Tripsi Coroa que é ganhar a Copa do Brasil Brasileirão e também a Libertadores da América se o Santos conseguir fazer isso nessa temporada essa vai ser a última mas se não ainda teremos a segunda chance lá na última temporada que é a próxima quinta e última temporada desse Reconstruindo mas vamos lá então vou simular aqui as partidas e vamos para o final da quarta temporada desse Reconstruindo chegamos ao fim rapaziada da quarta temporada aqui do Reconstruindo com Santos no SM25 vamos ver agora o que aconteceu e finalmente o Santos consegue ser campeão do Campeonato Brasileiro primeiro colocado 38 jogos 28 vitórias 7 empates e 3 derrotas ficamos aí com 91 pontos rapaziada segundo colocado Flamengo com 87 terceiro Palmeiras quarto Atlético Mineiro quinto RB e sexto Botafogo e na artilharia Thiago Borbas do RB Bragantino com 31 partidas e 42 gols no Brasileirão aqui na Série B vitória campeão Atlético Mineiro segundo terceiro Guarani e quarto Coritiba na Copa do Brasil rapaziada entramos nas oitavas finais já pegando o Corinthians no primeiro jogo 6 a 2 para o Santos e na volta vitória simples 1 a 0 7 a 2 no agregado gol de Neymar nas quartas finais enfrentamos o RB Bragantino e vitória no primeiro jogo gol do Morelos 1 a 0 fora de casa na Vila Belmiro um empate família que nos garantiu na próxima fase da Copa do Brasil 2 a 1 no agregado um gol salvador ali do Neymar aos 56 minutos na semifinal pegamos o Flamengo e no primeiro jogo vitória goleada 4 a 0 com direito a lei do ex de Cebolinha e no Maracanã teve empate 2 a 2 e no agregado 6 para o Santos e 2 para o Flamengo estamos na final novamente e vamos pegar o Palmeiras que passou pelo Vasco da Gama no agregado de 7 a 1 e não teve jeito rapaziada vitória do Santos no primeiro jogo 5 a 1 apenas isso com o Red Trick Red Trick não um pôquer de Neymar 4 gols deles na final 5 a 1 para o Santos no primeiro jogo e na volta 1 a 1 6 a 2 no agregado Santos campeão da Copa do Brasil de 2027 e o grande artilheiro da Copa do Brasil foi Neymar rapaziada nos seus 35 anos em 6 partidas ele marcou 10 gols na Libertadores ficamos no grupo E com Santos Fortaleza Boston River e América de Cali ficamos aí com 11 pontos rapaziada mesma colocação mesma pontuação aqui do Fortaleza que ficou em segundo mas passamos em primeiro sim nas oitavas pegamos o Talheres primeiro jogo fora de casa 1 a 0 gol do Arias e na volta na Vila goleada 2 do Neymar e 3 do Arias 5 a 0 Santos 6 a 0 no agregado pegamos o Flamengo também na Copa Libertadores e no primeiro jogo na Vila 1 a 0 gol do Arias e na volta teve empate 1 a 1 no Maracanã 2 a 1 no agregado para o Santos avançamos para a semifinal onde veio o Corinthians galera e no primeiro jogo na Arena Corinthians vitória do Santos 3 a 2 e no jogo de volta terminou empate na Vila Belmiro 5 a 4 no agregado estamos em mais uma final da Copa Libertadores da América e vamos enfrentar o River Plate rapaziada e vocês vão acompanhar essa partida rápida da final da Libertadores entre River Plate e Santos aqui no Reconstruindo do Santos no SM25 vamos lá vocês viram aí galera 0 a 0 no tempo normal e nos pênaltis 1 para o River Plate e 3 para o Santos e o Santos é bicampeão seguido aqui da Libertadores agora em 2027 vamos ver a artilharia do Santos nessa quarta temporada no top 3 Matheus Pereira 79 de overall ele marcou 19 gols no top 2 John Aras família grande jogador 81 de overall 33 gols para ele nessa quarta temporada e claro o maior artilharia da temporada é ele nem marco 88 de overall mano 35 anos ajudando a reerguer o Santos aqui nem se reconstruindo ele marcou 48 gols nesse ano ficamos aí com 69% de aproveitamento o pior até aqui foram 59 jogos 41 vitórias 14 empates e 4 derrotas mas conseguimos aí todos os títulos rapaziada conseguimos aí a Tripsi Coroa conquistando a Copa do Brasil de 2027 a Libertadores e também o Brasileirão as instalações ficaram assim academia nível 8 zona do clube nível 10 rede de olheiros nível 4 e o campo de treino também nível 4 a nossa promessa que revelamos lá na primeira temporada evoluiu muito bem e já tá com 62 de overall aqui no Santos o Matos Silva ele tem 20 anos cara com potencial aqui de 91 então essa equipe aí conseguiu reerguer o Santos rapaziada muito bom voltamos com o Santos para a Série A vencendo a Libertadores Copa do Brasil no lugar né que essa equipe nunca deveria ter saído então concluímos todos os objetivos voltamos aí com o Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro lá vencendo a segunda divisão vencemos também todos os títulos Copa do Brasil Libertadores e Campeonato Brasileiro revelamos uma jovem promessa que vocês acabaram de ver o Matos Silva com 91 de potencial conseguimos também a Triplice Coroa em apenas um ano vencendo todos os títulos e de quebra rapaziada ainda trouxemos o Neymar de volta para o Santos para ajudar nessa reconstrução então esse foi o Reconstruindo Família espero que você tenha gostado se gostou deixa o likezão se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações na tela final vou deixar dois vídeos para você assistir passa lá então é isso aí família ficando por aqui até a próxima valeu fui tamo junto é nóis beijo beijo tchau tchau tchau